Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. O vídeo de hoje é para falar do novo hidratante da Natura da linha Todo Dia, o Toda Noite Chá de Camomila e Lavanda. Gente, já tem uns três dias que eu estou usando esse produto. Vocês vão ver que eu já usei bastante, ó. Veio com essa proposta de usar durante a noite, com essa fragrância que eu achei simplesmente maravilhosa. Chá de Camomila e Lavanda, vou falar um pouquinho do hidratante. Comprei também o sabonete. Vou falar no final com qual perfume que eu usei da Natura, que ficou simplesmente perfeito com esse hidratante aqui, ó. Tá? E já te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Gente, já tem alguns dias que chegou pra mim essa comprinha da Natura. Eu comprei outras coisas também, mas hoje eu vou falar só desse produto aqui. Estou testando. Como eu disse, já usei bastante pra falar sobre ele e eu gostei. Gostei bastante dessa fragrância. Eu gostei também da textura do hidratante. Vou falar também dos outros produtos da linha. São cinco produtos, mas eu não comprei todos eles. Eu comprei somente o hidratante e a caixa de sabonete, tá? Deixa eu falar primeiro do hidratante, depois eu falo do sabonete, tá? E gostei dessa cor, né? Veio nessa cor aqui lilás, combinando, né, com a proposta do hidratante, que é de usar durante a noite. É um creme noturno. Aqui tá dizendo o seguinte, ó. Creme noturno para o corpo, nutrição prebiótica, mais B5. Recupera sua pele enquanto você dorme. Chá de camomila e lavanda. Bom, primeiro que a fragrância é uma delícia pra quem gosta da nota de lavanda. Eu sinto o cheiro do chá de camomila e sinto também o toque da lavanda. A proposta é de trazer, né, uma noite mais relaxante e dele hidratar e também cuidar da pele. Não só de hidratar a pele, mas também de trazer uma nutrição prebiótica pra pele. Eu achei que ele atende a proposta, né, que ele se propõe de hidratar a pele. Os dias que eu usei, eu usei durante o dia, eu usei também durante a noite. Gente, eu passei pra dormir e realmente ele hidrata muito a pele. De manhã eu acordei, minha pele estava super hidratada. Geralmente quando eu acordo de manhã, eu sinto que meus braços estão bem ressecados, principalmente aqui a minha mão, ó. Principalmente que a minha mão, né, amanhece bem ressecada. E eu passei esse produto, às vezes que eu passei e não acordei com a pele ressecada, acordei com a pele super hidratada. Ele tem uma hidratação, assim, muito boa mesmo. E ele espalha fácil na pele. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó, na minha mão pra vocês verem. A textura, ó. Ele espalha fácil na pele, tá, ó. A textura dele é assim. Não fica, aquela pele, a pele não fica esbranquiçada. Ele absorve bem rapidinho, ó. Absorve, tá vendo, ó. Não fica esbranquiçada, ó. Fica super hidratada a pele, tá. Eu amei esse produto aqui, ó. Amei de verdade. Nossa, tem um cheirinho muito bom. Eu acho que vale muito a pena. Acho que vale muito a pena mesmo. Gostei demais desse produto. Olha, gente, já secou. Ó, já secou. Minha pele tá super hidratada. Um perfume, assim, é uma fragrância bem suave mesmo. É, eu sinto o cheiro do chá de camomila. Sabe quando você faz o chá de camomila? Aquele cheirinho gostoso, né? Com esse toque da lavanda. Então, é bem relaxante mesmo, né? Ideal pra usar à noite, pra dormir, tá? A proposta dele é de usar à noite. É, junto com o hidratante, eu comprei também o refil, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Veio o refil. Eu comprei lá no meu espaço digital. É, comprando junto com o refil, ficava mais barato. Então, é, eu achei que valeu a pena, né? Essa duplinha aqui, eu olhei hoje, tá disponível lá. Eu vou falar pra vocês o preço que eu paguei. Usando o cupom de desconto, né? Eu sempre deixo aqui pra vocês no bloco de informação. O nome do cupom é Agosto. Você colocando lá no final do carrinho, no final da sua compra, você vai ter mais 15% de desconto, tá? Então, o preço que tá lá disponível é R$67,90. E usando o cupom de desconto, vai sair por R$57,72, né? Os dois produtos aqui, ó. R$57,00. Então, eu achei que ficava mais em conta comprar os dois, tá? Se você quiser comprar só o hidratante, pode também. Só que fica mais caro. Então, comprando os dois, saiu por R$57,00. Gente, saiu por quê? Saiu por quanto aí, né? Dividindo R$57,00 por dois, vai dar R$25,00, R$26,00. Ah, vai dar menos de R$30,00, né? Eu vou colocar o preço aí de cada um, tá? Então, eu comprei e comprei também o sabonete. Deixa eu trazer o sabonete aqui. A caixa de sabonete, eu já usei também, né? Já abri e já usei um sabonete. Tá lá no meu banheiro, é o sabonete que eu tô usando, ó. Vem cinco sabonetes, né? Aqui só tem quatro. Deixa eu mostrar pra vocês a cor. A cor dele, ele vem nessa cor aqui, branca, ó. Ele é todo branquinho e tem o mesmo cheiro do hidratante. Gente, é um cheiro bem suave, bem suave mesmo. O cheirinho do hidratante, só que bem mais suave, tá? Bem suavezinho mesmo. Muito gostoso também o sabonete, né? Eu adoro esse sabonete da Natura. Então, a caixa de sabonete, vou falar pra vocês o preço que tá lá disponível, tá? Ela tá saindo por R$25,90 e usando o cupom de desconto, no final, ela vai sair por R$22,02. Tá? Então, esse é o preço, né? Eu só comprei esses três produtos aqui, ó. Vou falar pra vocês também os outros produtos da linha que estão lá disponíveis. Só que eu não comprei, não quis comprar porque, primeiro, que eu tô economizando e, segundo, que eu acho que não tinha necessidade, né? Eu não tô, assim, querendo comprar muita coisa, não, sabe? Então, tem também, dessa mesma fragrância, né? Da mesma linha. Tem o spray de ambientes. Eu vou deixar a foto passando aí pra vocês, tá? Vem um kit, chama conjunto ritual pré-sono, toda noite, conjunto ritual pré-sono, toda noite, tá? São três produtos. Um spray de ambientes de 200ml, um creme relaxante também de 200ml, ele vem num pote pra você fazer uma automassagem antes de dormir. E vem um concentrado relaxante de 800mg, pra você passar nas áreas de tensão. Então, a proposta desses produtos é trazer um sono mais relaxante, pra você ter, assim, aquele, aquela noite tranquila, aquela noite gostosa, né? Pra você relaxar mesmo a noite antes de dormir. Lá tá dizendo que esses produtos foram comprovados via pesquisa sensorial com consumidores e comprovada pelo Instituto do Sono, tá? Tem a proposta, então, de promover um relaxamento antes de dormir, tá? Eu não quis comprar esse kit, mas está lá disponível, vou falar o preço pra vocês. De 134,90, usando o cupom, vai sair por 114,67, tá? Bom, gente, eu amei, amei essa linha, gostei muito, acho que valeu muito a pena. O preço tá muito bom também. E agora eu vou falar pra vocês qual foi o perfume que eu usei junto com esse hidratante. Eu achei que ficou uma combinação perfeita. É um perfume da Natura, da linha Águas. Ele também tem nota de lavanda, e eu tô falando dessa fragrância aqui, ó. Águas, lavanda. Gente, ficou uma combinação maravilhosa. Eu amei essa combinação aqui, ó. Usei pra dormir, já usei duas noites. É o que eu tô usando à noite pra dormir, é isso aqui, ó. Muito gostoso mesmo. Eu chego da escola, tomo um banho, né? Passo esse hidratante, depois eu passo essa fragrância aqui, ó. De lavanda. Uma delícia. Nossa, muito gostoso mesmo. Essa colônia, né? Tá classificada como colônia. Tem a nota de lavanda, mas tem também outras notas. Eu acho que é uma lavanda, assim, bem trabalhada. É uma fragrância que... Que eu não sinto só a lavanda aqui. É bem suave, é bem agradável, né? Pra quem gosta dessa nota. Eu acho que esse perfume aqui é ideal pra você usar à noite pra dormir. Que traz aquela sensação de conforto, de relaxamento. E eu achei que deu muito certo aí com esse hidratante, tá? Se você não tem essa fragrância, né? Você pode combinar com qualquer perfume que tenha nota de lavanda, né? Qualquer body splash. Tem vários body splashes aí. Tem da linha... A com a vibe da Avon, né? Tem outros da linha da Natura também. Tem aquele da linha Todo Dia. O de algodão. Gente, o de algodão da linha Todo Dia eu não usei. Mas eu acho que vai ficar perfeito com esse hidratante aqui, tá? Gente, amei. Amei essa comprinha, né? Tava doida pra vir aqui falar pra vocês. Que tô usando. Já usei aí bastante. Como vocês podem ver, né? Tô usando esse hidratante. Tô usando também durante o dia. Aqui onde eu moro, o clima é bem seco. E essa época do ano tá muito seco. A umidade aqui tá muito baixa. Então, a minha pele, ela pede um hidratante mais potente. Então, é um hidratante que vai trazer essa proposta, né? De hidratar mesmo a sua pele. De cuidar. E traz esse relaxamento. Essa fragrância deliciosa. Pra você usar aí pra dormir, tá? Amei demais. Essa linha aqui da Natura. A Natura tá de parabéns. Gente, esse era o vídeo que eu queria fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!